o canal são de juiz é hoje o a pessoa que é o like meio que mandou um desafio eu acho que vai ser difícil né então deixe seu like se vocês querem que eu conte qual que é o desafio se ensina e vou ter que procurar alguns feijões feijões mágicos não são mágicos que o like escondeu eu posso quando encontrar meu irmão encontrou um galera eu acho que meu irmão sabe onde que você tá escondido você sabe eu sei mas não pode fácil aí galera é a é esqueci que o like pediu para o daniel esconder eu achar aí eu escondei o daniel achar ele disse que a gente não fazia desafio algo iria acontecer não pode revelar não no final vão ver mas galera eu tô eu posso ele eu posso pedir dicas né esse é o bom aí lá e que você foi fazer esse desafio consegui encontrar olha só um tava dentro material dourado ou tava dentro da caixa e o outro tava atrás dessa caixa agora eu terei que esconder porque o desafio do like né agora o desafio que o like diz que a gente pode o desafio falar que pode o desafio falava que tem que esconder em um local muito difícil e eu escondi porque essas regras tem que esconder em um local que talvez você não tenha colocado opa eu vou passar a série contra desse lado canal ative o sininho para a gente continuar o vídeo vou dar cinco segundos você vai deixar o like na canal ativar o sininho vamos ver se você consegue fazer esse desafio 1 2 3 4 5 se você conseguiu então você então você foi bom se você não conseguiu volte ao vídeo e tente até você você conseguir se você conseguir se você conseguiu deixar o like deixa o like e se inscreva no canal ativar o sininho se você conseguiu se inscrever e ativar o sininho se você não conseguiu deixa o like no canal ativar o sininho né né deixa o like no canal ativar o sininho do mesmo jeito e vamos continuar o episódio na verdade eu fui aqui no banheiro né vou dando um tempinho para ele procurar né ele encontrou os três tava um tá no estojo um tava dentro desse galera eu acho que vindo para nossa mãe me chamando mas meu irmão completou o desafio né dane você achou difícil galera meu irmão tá com meu pai a gente não sabe que ele iria fazer porque ele disse assim se vocês não fazer desafio algo iria acontecer não sei o que que ele iria fazer o importante que conseguimos desse lado que a noite o sininho quem conseguiu cumprir o desafio de deixar o like no canal ativar o sininho parabéns quem não conseguiu desse lado que a noite o sininho que você vai ter conseguido mesmo demorado mais de cinco segundos foi esse o vídeo é eu tô gravando à noite então se você está assistindo esse vídeo à noite boa noite boa noite você está assistindo de manhã bom dia você está assistindo de tarde boa tarde e foi isso eu sou o davis foi editor daniel é o câmera só que ele dá comigo